Gente, eu sou o cantor Marcos Levine, mais uma das minhas composições pra você. Essa daqui chama Mozinho. Mozinho, eu amo dormir, te cojinha com você. Mozinho, você me faz sorrir, você só me faz viver. Mozinho, adoro o seu cheiro, seu perfume em mim. Adoro os seus cabelos louros, eu te amo sem fim. Mozinho, eu beijo você e você beija em mim. Você me enlouquece e me deixa assim, caidinho por você. Mozinho, eu beijo você e você beija em mim. Você me enlouquece e me deixa assim, caidinho por você. Eu amo você. Aô, paixão.